Ela me jurou Ela me sufoca com seus beijos E me mata de prazer Sem o seu amor na minha vida Eu vou enlouquecer Ela também diz que me adora Que é só meu o seu amor Que eu lhe realizo as fantasias De um amante sedutor Me faz um carinho como até hoje Nunca ninguém me fez Mas tá tudo errado em nossas vidas Precisamos conversar os três Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimentos Ela brinca todo o tempo Com o meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que a amo demais Mas vivido e não sou capaz Eu prefiro a solidão Olha meu amigo O carinho dela É só meu Tem que entender Só que quem decide Não pode mais brincar assim Não pode mais brincar assim Não pode mais brincar assim Eu sei que a amo demais Mas vivido e não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que a amo demais Mas vivido e não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que a solidão